Você sabe o que é nióbio? O nióbio é um metal extremamente raro e essencial para a produção de aço. É ele que confere resistência e flexibilidade às ligas metálicas. É usado nas indústrias eletrônica, ótica, nuclear, de joias, telefonia, médica, enfim. Quase todos os produtos da vida moderna têm nióbio. O que você talvez não saiba é que 90% do nióbio extraído do mundo vem do Brasil e que quase todo o nióbio extraído no Brasil vem de Minas Gerais. Como tudo vai para fora do país, o único imposto que Minas pode cobrar é a TFRM, a Taxa de Fiscalização sobre Recursos Minerais, o que nos permite receber apenas R$ 3,00 por tonelada de um minério, que custa quase R$ 200 mil lá fora. É tão pouco que o estado de Quebec, no Canadá, que produz só 10% do nióbio do mundo, arrecada quase mil vezes mais que Minas Gerais no período de um ano. Pensando nisso, o deputado Irã Barbosa propôs e conseguiu aprovar na Assembleia de Minas uma emenda que reajusta a TFRM, colocando mais R$ 2,25 bilhões por ano nos cofres do estado, isso cobrando apenas 7,5% do valor exportado do nióbio. Ainda assim, mesmo cobrando a metade do que cobra o Canadá, a emenda do deputado Irã Barbosa foi vetada, porque consideraram o aumento abusivo. É preciso mudar esse quadro. Converse com seu deputado e peça que ele vote contra o veto à taxação do nióbio. Afinal, já levaram o nosso ouro embora de graça. Não deixe que levem o nióbio também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O E Apoi